E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos começando um livro novo, Agenda Cristã. Com certeza, a partir dos próximos programas, a gente já estará gravando, Berenice e eu, então vai ser, assim, bem mais dinâmico. Mas, por enquanto, vamos de nós. Agenda Cristã. O que é uma agenda? Então, no dicionário, está assim, agenda, caderneta ou livro datado, que se destina a anotar dia a dia. Compromissos, lembretes, etc. E pode também, por metonímia, falar o registro diário dessas anotações. Então, gente, agenda é algo em que eu coloco meus compromissos. É algo em que dia a dia eu vou me organizando. O grande objetivo da agenda é a organização. A gente vê até, e aí estou lembrando da minha mãe, mamãe já tem noventa e quatro anos, né? E ela foi e teve uma reclamaçãozinha lá com o médico. Doutor, eu estou esquecendo determinadas coisas. Às vezes eu vou à cozinha para pegar alguma coisa, para lembrar o que eu estava querendo. Isso estava incomodando a ela, né? Então, o que que o médico falou? Porque, assim, para as pessoas, assim, mais antigas e até assim, as pessoas que não têm grandes instruções, porque quem teve uma vida acadêmica, com instrução, para essas pessoas, a agenda é fundamental. Mas, a mamãe, né, foi assim, dona de casa, até costurou muito, costurei ele tudo, ela tinha um caderninho de anotações, em que ela anotava medidas, em que ela anotava de quem era aquele, aquele tecido, né, que ela colocava até marcadinho com o durex, de quem era o tecido, a data para entregar, mas não era uma agenda tal qual nós temos hoje. Não era isso, era uma caderneta de anotação, que à medida que ela ia cumprindo, ela ia dobrando a folhinha, né? E aí, o médico recomendou uma agenda, porque a agenda, além de ter os dias, ela tem as horas. E eu aproveitei até a agenda do centro, né, que além do dia e a hora, ainda tem um pensamento bom, e a partir dali, ela anotar tudinho, a partir de tudinho, doutor, é, tudinho. Assim, a hora que a senhora levanta, o remédio que toma de manhã, como é que faz, o almoço que vai fazer, e vocês sabem, meus amigos, que assim, é, maravilhosamente para todos nós, né, ela foi se organizando, ela foi se acertando, sem que ele precisasse dar o chamado remédio para a memória. Tem que ter um remédio para a memória, tem até o caldo de peixe que ela falava, tem até o caldo de peixe, que cozinha ali a cabeça do peixe e tudo, isso é bom, tem fósforo. E ela foi, por quê, gente? Porque a agenda, o que que ela faz? Ela coloca um foco na nossa atenção, é isso. Quando eu escrevo, e aí os companheiros responsáveis pelas questões neurológicas, assim, que estudam a neurologia, né, a psiquiatria, que conhecem bem isso, mas assim, esse pouquinho que eu aprendi, assim, quando eu escrevo, eu exercito determinadas camadas, determinadas, vamos dizer assim, setores do meu cérebro, eu faço um movimento neuronal, não é só o movimento motor. Então, por isso que o compromisso a gente escreve, o fato de escrever, não é só o documento ali, não, é porque, na verdade, eu me envolvo na escrita. Já percebemos que, para escrever, se eu estiver prestando atenção em outra coisa, e aquilo me desviar, eu pulo letras, não é? Mesmo sendo situações, vamos dizer assim, comuns, às vezes até eu saio da linha, porque eu estou prestando atenção em outra coisa. Então, para escrever, eu tenho que estar prestando atenção àquilo que eu estou fazendo. E o que que é, muitas vezes, essa perda da memória que a gente chama, é pela nossa dispersão. A gente não concentra naquilo que está fazendo. E isso também é fruto de uma coisa chamada desorganização. É por isso que muitas vezes eu passo o dia todo e não dou conta daquela atividade mínima. E eu meu Deus, olha só, hoje tem duas situações. Ou hoje eu não fiz nada, quando eu falo isso. Ou então, eu fiz tanta coisa, mas sabe o que eu esqueci? Sabe aquela situação da pessoa que vai ao supermercado para comprar um determinado produto? E com certeza, gente, o sistema capitalista, né? O sistema é do consumismo, eles apostam em cima disso. Vocês já viram que o supermercado tem uma música que toca? Preste atenção disso. E tem, muitas vezes, o locutor que fala. Na verdade, tudo isso desvia a nossa atenção. E aí, daqui a pouco, o locutor fala alguma coisa, mesmo que eu não precise, que eu não queira, mas eu vou até lá ver, porque tem uma porção de gente, quem sabe? E ali, até chegar naquele local, observa só, gente, nunca a oferta está na frente da loja. Vamos observar isso. É lá no fundinho da loja, porque para chegar até o fundo, eu passo pelas diferentes corredores. E quando eu passo pelos diferentes corredores, a minha, já que o incentivo visual é muito grande, não é? A minha, o meu olhar passa para determinados setores. E ali eu acabo comprando o que eu, muitas vezes, não preciso, ou melhor, aquilo que eu não programei para a minha conta, para a minha compra. E, muitas vezes, a dispersão é tão grande que eu acabo comprando muita coisa, ou algumas coisas, e chego em casa, outra, vou organizando aquilo, não percebo. E na hora que eu preciso daquilo que eu fui comprar, eu disse, meu Deus, eu saí para comprar isto. E olha só o que está acontecendo. Isso vai, gente, desde a forma de carregar, porque muitas vezes é para comprar algo que o volume é pequeno. Eu levo uma bolsinha, uma bolsa menor, e aí na hora de sair, eu vou assim, olha, eu vim comprar só isso, mas comprei tanta coisa, aí começo eu a comprar sacolas, ou até comprar bolsa em supermercado, para conseguir armazenar tudo aquilo. Sem contar, muitas vezes, o peso. Puxa, eu vim comprar qualquer coisa, olha o peso que eu estou, poderia ter levado um carrinho, alguma coisa para me facilitar na locomoção. E sem contar um terceiro fator, que é o gasto. E daqui a pouco, se eu compro no dinheiro de plástico, que quase sempre é o que todos nós estamos usando, até para não manusearmos tanto com dinheiro, com notas de papel, então usamos o cartão, ou de crédito, ou de débito, seja lá qual for. E aí, a gente muitas vezes, assim, meu Deus, o cartão está uma conta enorme, em função de quê? Em função da dispersão. É isso, gente. Então, eu estou falando aqui do valor da agenda, que a agenda é alguma coisa que fixa a nossa memória, ajuda a nossa memória, ajuda a nossa concentração, e ajuda a nossa organização, que é algo que nós, como espíritos, necessitamos trabalhar, exercitar na nossa vida, né? Há tempo para tudo, já debaixo do sol, já falava o Eclesiastes, é o livro, né? É o livro bíblico. Então, a agenda é isso, né? É este elemento maravilhoso que serve para a nossa organização, para a nossa memória, para nós fixarmos e cumprimos o compromisso e para ter a gente fazer uma avaliação e observar quais foram os compromissos cumpridos. O que é que a gente conseguiu fazer? Agenda serve para isso. Agora, vamos pensar aqui o nome do título do livro. Agenda Crista. Opa! Aí, já temos um outro fator, não é? Porque, além de ser uma agenda, além de ser algo que vai me ajudar a me organizar, que vai ajudar a ter uma visibilidade nos compromissos, é dentro do padrão de Jesus. É isso. São compromissos dentro de padrões, do padrão de Jesus, desse padrão moral. Já que nós nos dizemos cristãos. Se eu me digo cristão, eu tenho um compromisso com o mestre Jesus. É isto que é fantástico, porque muitas vezes eu tenho rótulo. E Emmanuel fala numa lição que eu sempre cito muito, que o título é rotulagem. É uma lição belíssima do livro Vinha de Luz, que eu vou pedir licença aos companheiros, já que a gente está no comecinho do livro, para lê-la. É a lição 170 do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é rotulagem. Mas, quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, na sua Epístola Romanos, capítulo 8, versículo 9. E ele começa dizendo assim, a rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência, porque muitas vezes eu posso me dizer cristão, e eu não estou assim falando, meus queridos, em termos de crítica para alguém, não. Estou analisando a minha própria posição pessoal, não é? Eu me digo cristão, por quê? E aí vamos lá, por que eu me digo cristão? Porque, e aí eu vou colocar lá, a minha justificativa. Mas, ele fala que não é, e quase sempre a minha justificativa, é por algo exterior, é algo externo, é algo que está fora de mim. Então, Emmanuel começa a falar assim, a rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo e muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. E vamos pensar, se muitas vezes até pelo saber, muitas vezes até por adotar, esta ou aquela forma de orar, esta ou aquela forma de se vestir, esta ou aquela forma de divulgar o evangelho, a gente não erguem muros, barreiras de separações lamentáveis. Quantos lares divididos por causa da interpretação do evangelho de Jesus? É o mesmo evangelho? E aí a animosidade, é um desfazendo do outro, quantas vezes até, e agora diminuiu bem, porque é proibida a pregação em transporte público, mas a gente via a criatura fazendo uma pregação é para ofender o outro, porque o outro tinha um comportamento, uma escolha de vida, que na interpretação que ele faz do evangelho, que o grupo dele faz, aquele comportamento não é aceito. Então, a criatura acaba agredindo o outro por uma questão de interpretação. Isto, em nome de Jesus. E ele continua um pouquinho. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. E aí eu não preciso nem falar nada, que a gente vê na mídia, todo tribunal, todo gabinete público, todo gabinete político, tem no mínimo uma cruz lá, para dizer assim, aqui é cristão. Mas será que o comportamento desses companheiros que são eleitos, né, ou que são, ou que vão para aquele cargo, para defender o que é justo, o que é bom, para todo mundo, será que honra aquele símbolo que está ali? É para a gente pensar. E aí ele vem, mais um pouquinho, a preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas na cultura terrestre, que em nome do evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Isso é muito sério, né, amigos? Em nome do evangelho, é a miséria e a ignorância, por quê? Porque acaba essas vozes categorizadas usando o evangelho como pano de fundo para manipular, manipular o quê? Interesses pessoais, em seu próprio favor, ou desfavor, né, meus amigos? Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Olha as conversas e olha as conversas até que muitas vezes temos em nossos lares, juramentos mesmo, ai, em nome de Deus, eu juro por Deus, eu lembro que era uma expressão que na minha família, né, a minha avó sempre falava, não, faz isso, a palavra tem que ser firme, não jura por Deus, não. E a gente era, vamos dizer assim, é divertido com isso, tanto que é um hábito que nem eu, nem meus familiares temos, não tinha esse negócio, a pessoa aí me falava assim, eu lembro que uma vez na escola, você jura? Eu falava assim, eu não. E aí a pessoa até pensou que eu estivesse mentindo, mas depois, né, é conversando, conhecendo, assim, ah, porque na nossa família não existe essa questão do juro por Deus, por quê? Porque a gente foi acostumado a falar a verdade. A gente viveu, né, graças a Deus, assim, a vovó então, muito, mamãe muito, a olhar nos olhos e aí vocês sabem que a criança, né, quando ela não está falando a verdade, ela não consegue encarar, ela baixa a cabeça. Então, isso a gente aprendeu. E tinha um outro, um quadro também, meus amigos, eu sempre conto isso, era até, hoje eu até rio, mas na época não era risível, não, que havia um quadro, que era um quadro pintado, né, assim, de Jesus, e que era só o rosto, né, e aí aqueles olhos eram interessantes, né, o olhar, né, foi muito bem pintado pelo artista. E aí, a vovó falava assim, olha, ele está olhando. Muito engraçado isso, gente. E eu lembro que eu pequenininha, muitas vezes, eu ia para um canto da sala, eu ia para outro canto, ficava na sala, né, ia assim para baixo da mesa e percebia ele olhando, quer dizer, mas é interessante essa educação para a verdade. A gente, a gente ser educado para não mentir, aquilo que Jesus falou, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não, eu não preciso estar jurando, porque muitas vezes eu juro, em nome de Jesus, em nome de Deus, para alguma coisa que, ele fala aqui, né, é, vá-se corredores em direção às trevas. E aí, continua e manda eu falar. Há invocações verbais ao Cristo, em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Olha, quanta coisa se promete envolvendo dinheiro, envolvendo trocas, isso é muito sério. Às vezes, até divulgando situações que estão fora dessa lei, dessa harmonia com a consciência. E continua ele. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. E aí ele está falando extensão dos nossos deveres morais. Dever tem a ver com agenda, não tem, meus amigos? Ainda mais aquele dever que eu não posso falhar, que eu não posso esquecer de maneira nenhuma, que vai me custar um empenho, que vai me custar um grande investimento, tem que estar agendado. E a gente até fala está agendado. Muitas vezes, até com desagrado de outras pessoas, porque você parece que é, né? É fanático, você é muito, está querendo ser muito, ser mais real que o rei, mas se não, está agendado, está agendado. É compromisso, é compromisso. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Não é assim que a gente caminha. E ele continua dizendo, Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco. Se não possuímos um ensinamento vivo na consciência e no coração, é sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, nele nos achamos consideravelmente distantes. Gente, é perfeito isso. E é perfeito, pode ser que não seja para vocês, mas para mim é. Porque eu posso falar muito bem. Eu posso até achar que estou divulgando muito bem. Mas tudo, se tudo não passar, de um movimento exterior, eu vou estar distante desse Espírito do Cristo, que é a proposta para todos nós. Então é por isso, gente, que André Luiz nos traz essa agenda cristã. Ele nos traz essa agenda cristã para que a gente lembre de quê? Dos compromissos simples, porque muitas vezes, os compromissos mais complexos, nós temos guardadinhos, não é? Principalmente, aquele ligado à vida material. A gente não esquece. Mas as coisas mais simples, como são fáceis de ser esquecidas? E como é que o barulho desse grande supermercado, que é a nossa vida? A vó do locutor, que são as nossas paixões, que são estimuladas de forma diferente, como é que isso nos tira do foco? E a gente, muitas vezes, fica carregando um peso desnecessário, trazendo situações que não nos convêm, comprometendo a nossa economia moral, nos endividando por situações que não tem nada a ver com a nossa postura de espíritas e de cristãos. Então não nos esqueçamos que não vale a pena eu falar assim, ah, mas eu sou cristão? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Tudo bem, é o cristianismo redivivo, sim. É o consolador prometido por Jesus, também é. Mas qual é o sentido, qual é o significado que essa palavra cristã tem no meu dia a dia? Qual é o sentido que essa palavra tem no meu comportamento? E comportamento é escolha, gente. Será que as minhas escolhas estão embasadas nesse ideal cristão? Ou será que essas escolhas estão embasadas na voz dos locutores? Então, amigos, é esta reflexão e olha que riqueza e quanta gratidão. Eu fico emocionada mesmo, gente. Quanta gratidão a André Luiz. Quanta gratidão a Chico Xavier? Porque a gente fica pensando aqui, não é? Quanta a gente, às vezes, deixa de fazer algumas coisas na nossa vida, que são coisas justas, prazerosas, né? Em função de algumas outras tarefas, é, do amor à doutrina, do amor a Jesus, da gratidão a Deus pela vida. Como o Chico Xavier renunciou, não é, gente? Como o Chico Xavier trabalhou para nos deixar esse legado? Como André Luiz se disponibilizou a nos oferecer esses momentos de reflexão e de orientação? Porque uma coisa é viver de qualquer jeito. A outra coisa é a gente começar a viver com a consciência cristã. É isso, gente. Ciência do evangelho, nós temos, e é muito bonito, é desde a criancinha, os desenhos, as animações, que coisa boa é essa informação de Jesus do evangelho. Mas o momento é de aprofundamento, é de consciência, para que? Para que a gente consiga fazer as escolhas excelentes, que a doutrina espírita já vem oportunizando para cada um de nós. Aproveitemos, então, e convidamos a todos vocês para caminharem conosco, estudando o livro Agenda Cristã. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das das Obras de André Luiz.